Eu gostaria inicialmente de pedir ao conselheiro Maurício, então, que fizesse, formalmente, a apresentação do professor Richard. Futuro entor da Universidade Federal de Santa Catarina, eleito no ano passado e que tomará posse no dia 10 de maio deste ano, por sua graduação em Direito, mestrado em Direito, doutorado em Direito, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Calma, alegria, muito obrigado pelo convite que o conselheiro Pacheco fez e o presidente, e nós estamos aqui esperançosos em ouvir. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à Casa do Saber. Estou em casa, me sinto à vontade nessas primeiras aparições públicas que eu faço, porque eu faço questão de não aceitar muito os convites, não participar muito das atividades, eu não posso falar em nome da universidade, porque o processo ainda está em curso, no processo de elaboração de direitos atributos e depois de encaminhamento para o Ministério da Educação, e se eu fizer isso, eu vou errar bem a posse no dia 10 de maio, para a qual todos já estão convidados, mas depois formalmente farei o convite que eu aconselho. Mas nesse caso aqui, diante de um convite carinhoso permitido pelo Maurício, então, eu estou aqui presente para mostrar que, em resumo, o que o Maurício falou, a universidade, a cidade, a sociedade, as instituições, as outras todas, elas ficaram aqui em Florianópolis, no próprio estado, como se nós tivéssemos a possibilidade de um novo momento na universidade. Não se sabe muito o que aconteceu nesse período, nesses últimos anos, não se sabe que conjuntura que levaram a essa situação, a essa percepção da sociedade em relação à universidade, mas o fato é que havia uma expectativa de, novamente, a universidade, o seu eleitor, estivesse lá frequentemente, participando da reunião do Conselho Estadual de Educação, participando de uma reunião do Conselho da Fiesc, indo lá fazer uma reunião com a CAF, participando de uma reunião do Conselho Comunitário, visitando lá o Tribunal de Justiça, participando de uma sessão da Assembleia Legislativa, indo ao Tribunal de Contas, participando de um evento. Parece que faltava um pouco isso de, novamente, a universidade ser parte da cidade. Coisa que sempre foi assim, porque nós, de uma forma ou de outra, nossa vida sempre esteve ligada à universidade. Ou a gente estudou ali, ou a gente trabalhou ali, ou um filho nosso, ou um primo nosso, uma e uma nossa. A nossa relação com a universidade sempre foi presente nos últimos 40, 50, nós. Nossa, feliz, nós. Nós aqui presentes. Parecia que faltava, então, retomar esse conceito de universidade e cidade, universidade e parque da cidade. E, por exemplo, parece que essa foi uma grande demanda na eleição. Nós passamos a eleição falando, claro que nós falamos muito sobre a importância do ensino, da qualidade da pesquisa, da necessidade da extensão, de restabelecer os conceitos da importância da cultura e da árvore. Falando muito de retomar, inserir a atividade esportiva na universidade, de tratar bem a questão da segurança, e olhar com carinho as questões das ações afirmativas e da universidade, ver num ambiente em que 50% dos alunos nossos fazem entrar em sistema de porta de escola pública, ter esse olhar mais privilegiado, mais atento a esse novo mundo. Tudo isso é do cotidiano, é do nosso discurso, é da nossa atividade da educação. Prestigiar a educação, trabalhar a nossa tecnologia, fazer com que a educação seja efetivamente um instrumento para a melhoria da vida das pessoas. É isso que a gente quer. No final das contas, o que é que a gente quer é que as pessoas vivam melhor, que tenham mais saúde, que tenham mais tempo de vida, que possam ser mais felizes. A nossa preocupação sempre é com as pessoas. Nunca é com um CPF, nunca é com um número, nunca é com algo imaterial. A nossa preocupação sempre é com a pessoa, melhorar a vida da pessoa, de qualquer pessoa. E aí a educação, ela tem esse papel privilegiado. Seja melhorando o meio ambiente, seja melhorando a sua saúde, seja melhorando o seu conhecimento. Para mim, creio, para cada um de vocês aqui, tem essa noção. A educação é um instrumento para melhorar a vida das pessoas, que é o que importa, na verdade. Quando a gente faz a pesquisa na área da tecnologia ou na área da saúde, nós estamos pensando nisso, em criar mecanismos novos que melhorem a vida das pessoas. Bom, isso é da nossa vida, isso é do nosso ambiente acadêmico. É para isso que a gente é professor, é para isso que a gente trabalha nas instituições, é para isso que a gente forma as pessoas. Mas, nesse momento, e é isso que eu quero chamar a atenção, presidente, nesse momento, que se fez um embate na universidade, isso tudo foi combinado com essa outra grande expectativa. Como a universidade pode voltar a se relacionar com a cidade, com os poderes, com as instituições. Parece uma coisa pequena, mas não foi. Foi um assunto que foi amplamente debatido em cada campo da universidade. E aí, mais uma vez, quando o Maurício faz a sua pequena abordagem, ele toca nesse assunto, para vocês perceberem como isso era verdadeiro, como isso era um sentimento dentro da universidade. É preciso que a UF esteja lá com a UDES, é preciso que a UF esteja lá com o SESUS, é preciso que a UF esteja lá com todo o sistema cápico, é preciso que a UF esteja lá com o Instituto, com os estudos federais, precisa que ela se integre, não digo que ela seja líder, porque líder todos somos, mas que ela faça parte desse esforço, desse grande conglomerado, que ela seja uma integrante do grande sistema internacional na Santa Catarina.